Olá pessoal no episódio de hoje nós estamos aqui com Danilo Sato da ThoughtWorks me ajudando nesse programa tem o Matheus Duarte da Concrete uma empresa do grupo Accenture bom bem-vindo Matheus bem-vindo Danilo se apresenta um pouco aí para gente valeu obrigado pelo convite aí eu sou o Danilo Sato eu trabalho na ThoughtWorks aqui em Londres fazem deixa eu te perdi a conta já uns 13 quase 14 anos eu acho eu saí do Brasil para vir para cá 2008 trabalhei com alguns dos próprios provavelmente alguns dos outros convidados aí do seu programa durante um tempo passei o tempo na América do Norte e agora eu voltei para Londres fazem três anos e meu papel agora na ThoughtWorks é diretor de data e AI aqui em UK mas eu já tive vários papéis aqui durante a empresa entrei como desenvolvedor fiz parte de infraestrutura treinamento agile coaching e aí meio que cai mais para o lado de de data fazer uns cinco seis anos mais ou menos e ajudando a criar a comunidade aqui dentro da empresa e agora num papel um pouco mais externo tentando aumentar vender nossa presença aí nessa área nos projetos de data de AI bom eu sou Matheus eu sou o responsável pela área de dados aqui dentro da Concrete também tive uma uma carreira bem bem completa e passei por várias áreas desde desenvolvimento arquitetura de soluções arquitetura de software e vim para data tem uns três anos comecei como engenheiro de dados e vim estudando também a área de ciência de dados e atualmente tenho focado 100% nessa parte de ciência de dados e tenho trabalhado bastante nisso aí ultimamente na minha carreira como você falou vários convidados aqui vieram da TW também então já já contaram um pouco da experiência mas você trouxe um assunto muito forte ali para a comunidade que é em relação a continuous delivery né para machine learning para essa área de de data assim por na minha experiência lá atrás o time de dados geralmente não tinha data engineer geralmente era feita ali por matemáticos que entendia um pouco de infraestrutura e sempre aquela coisa muito bagunçada assim pode ser só a minha experiência mas eu pelo que eu vi nos colegas também era um pouco assim era sempre muito bagunçado ninguém sabia o que rodava na aquela história funciona na minha máquina era de praxe muito mais para eles e quando tinha que colocar realmente em produção super uma confusão é isso acontecia imagino que deveria acontecer muito com vocês também como era essa visão lá atrás antes de você desenvolver essa essa teoria toda sim é engraçado até porque se eu voltar para trás na carreira inteira assim tipo dados é uma coisa que tá sempre presente né mesmo como um desenvolvedor você tem que lidar com dados onde você vai salvar os dados da aplicação e tinha muita questão de encapsulamento não vamos deixar a vazar os dados e quanto mais eu tomei conhecimento e me envolvi um pouco mais com essa área é uma coisa que eu percebi é que as práticas já estavam muito muito antiquados assim as ferramentas não suportam o mesmo tipo de de coisa que a gente consegue fazer em desenvolvimento de software né então muita coisa valorou práticas de engenharia ágil o teste automatizado é fazer deploy automatizado verificação de coisas automatizadas na área de data quando eu comecei a entrar um pouco mais eu percebi que não tinha nenhuma dessas práticas era um comum tinha muito código SQL linguição para tudo quanto é lado ninguém entende como funciona a ideia de modularizar as coisas e testar transformação de dados também muito um conceito não não muito comum e as ferramentas também tinha muita muitas ferramentas de ETL é tudo drag and drop sabe aquelas coisas que você não tem como testar às vezes gera código automático que você nem nem sabe como que o negócio funciona e fica bem amarrado com aquela ferramenta sabe é difícil você testar ou fazer deploy de um pipeline por exemplo ETL de transformação de forma mais mais automatizado fora da ferramenta então percebi que tinha muito muito dessa esse buraco assim porque a indústria de desenvolvimento de software avançou bem bem mais assim comparado com os indústrias de dados em indústria de dados tem muito tempo já né data warehouse uma coisa que vai sei lá bem 30 40 anos atrás já tinha gente falando de banco de dados de dados relacional e e data warehouse então percebemos esses gaps aí e e mesmo em projetos que não não necessariamente eu diria projetos de data ou big data é só sei lá a gente estava desenvolvendo sistema por exemplo precisava ingerir dados externos a empresa comprou dados que que era vendido de outra empresa e toda semana tinha que fazer essa ingestão para atualizar no sistema e era batata toda semana dava pra dava algum tipo de problema a vinha faltando dado dado não tava não tava linkado direito como tava lá e quebrava sempre esse papelário assim era uma coisa que dava tava bastante dor de cabeça assim e na época ainda sem ter conhecimento muito do dos ferramentais mais modernos aí no stack de data a gente tentando aplicar as práticas de software tipo vamos escrever uns testezinhos aqui na hora que roda esse sistema de ingestão vamos tentar validar algumas coisas tipo a gente fazer uma uma vou fazer uma uma suposição que esse dado pelo pelo que eu entendi eu tenho fora aqui dessa tabela com essa tabela então se tiver faltando dados aqui se vier no nesse nesse campo eu sei que meu pai que vai quebrar porque eu assumi que vai estar lá né E aí era sei lá semana sim semana não sempre tinha três quatro dez dados que vinha sem com a referência quebrada e a gente começou a escrever esses testes assim eu percebi lá no começo assim a a ideia de linda vela vamos parar a produção se deu pau para tudo vamos tentar arrumar a e e assim ajudou a gente a parar esses esses problemas de dados que estavam que tava entrando no pipeline assim meio sem querer a aí o nosso sistema não quebrava que não tava ingerindo dado com qualidade ruim mas aí travava a ingestão de atualizar de dado atualizado por causa de ser lá uns 10 50 campo lá que estavam que estavam ferrado e na época parava o pipeline todo assim e aí eu tava conversando nessa empresa a gente era um cliente nosso e eles colocaram a gente em contato com quem tava quem vendia os dados e toda semana a gente era o primeiro cliente que reclamava com eles que os problemas de dados que tinha tipo meio quebrado aqui aí eles iam investigar pela realmente passou no nosso que o e aqui a gente vai mandar outro outro tempo para vocês a e era sempre a gente achando os erros achando os erros achando os erros chegou no ponto que o provedor lá de dados falou principal mas como que vocês conseguem achar esses erros tão rápidos e mais rápido que a gente que no nosso processo de qualidade passou aí eu falei a gente tava dando esses testes aqui ó deixou aí eu mandei para ele os testes para você quiser roda aí ele falou ah putz legal então assim meio que tentando aplicar as ideias de teste de contrato para pipeline de dados assim não era não era volume de dados enorme não era nenhum stack moderno de data era um ETLzinho pajuto lá mas a gente a gente começou a aplicar essas essas práticas e a disciplina de de contínuos delivery para os dados e aí começou essa parte coisa de adaptar né tipo aqui que é um pouco diferente que que é aqui que é parecido a não vou querer parar a ingestão toda sei lá 90 por cento dos dados estão tão ok com qualidade boa vamos ingerir os que estão bom de acordo com os nossos testes e a gente só para esses 10 por cento que estão ruim por exemplo para esperar eles arrumar e depois ingerir de novo então assim a gente foi aos poucos melhorando assim o o o o pipeline até que chegou nessa época que a gente conseguiu automatizar mais e e não tem que travar tudo então foi começou bem assim essa 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 minha viagem aí mais entrando no lado de dados de dados e trazendo essas disciplinas que eu já tava mais acostumado na área de software para o para a indústria de dados e até hoje ainda assim não diria que é uma coisa a já agora já virou virou normal assim é bem comum ainda muita gente nessa área nem nem saber como é que escreve teste ou pensar tentar automatizar coisas de qualidade assim é uma coisa nova ainda relativamente danilo muito legal você ter comentado sobre essa parte de boas práticas de engenharia de software aplicadas na parte de dados etc eu vejo que isso de fato é muito importante mas eu vejo que existe muito um legado principalmente nessas grandes empresas que já trabalham com dados há muito tempo né como você comentou usando essas ferramentas que são muito difíceis de serem testadas são muito difíceis de serem configuradas etc como que você vê uma migração é e uma aplicação de fato mudar para as boas práticas de engenharia para processos que já funcionam dessas grandes empresas e que tratam aí os seus os seus terabytes de dados num período muito curto e que hoje em dia funciona sabe como como que você tem colocado isso em prática dentro dos clientes que você passa dentro dos problemas que você passa para motivar essa migração de legados para essas novas plataformas mais voltadas às boas práticas de engenharia de software legal tem alguns padrões eu acho assim que eu reconheci de de projeto é porque assim teoricamente se o treco tá funcionando tá tá ingerindo que você precisa tem muitos muitos processos muitos clientes a gente a gente fala assim a roda processo bet uma vez por dia uma vez por semana né mas tem muito processo de negócio que se rodar mais do que uma vez por dia o o negócio não vai conseguir adaptar tão rápido assim né então tem tem essa questão a gente tem uma uma vontade de trazer coisa mais nova fazer streaming real time mas às vezes o a empresa não tá preparada para tratar os dados tão rápido assim então um argumento seria se tá funcionando não tem por que mudar né mas quais são alguns fatores que eu vi que motivam essa migração a tem a questão às vezes de de escalabilidade de um grande volume mesmo de dados tem ferramental mais antigo assim que tá se consegue ingerir uma certa quantidade de dados mas agora a empresa tá precisando tratar dados diferentes né dados não estruturados dados sei lá foto e som e não são dados relacionais que estão no banco de dados lá e precisa de ferramentas novas precisa modernizar a plataforma para conseguir tratar e processar diferentes tipos de dados é essa é uma motivação então vamos pensar numa arquitetura um pouco mais moderna para conseguir lidar com dados de diferentes formatos dados volume maior das vezes né que não consegue eu tá chegando muito rápido tem muitos dados então esse é um motivo às vezes a limitação técnica e a variedade e o volume dos dados novos que a empresa precisa tratar não consegue cobrir com a ferramenta que já existe então surge uma motivação para para modernizar é outro motivo que eu já vi também às vezes a questão de licença né muita muitas dessas ferramentas assim mais proprietários era tipo a gente pagou a licença do banco de dados grandão aqui que tá rodando nosso state warehouse vai acabar o contrato sei lá daqui um ano daqui dois anos e a gente não vai querer renovar porque é muito caro né como que a gente consegue migrar isso aí isso aí com um stack mais moderna para não precisar ficar refém do do vendor então esse é outro motivo que eu já vi também clientes quererem migrar e modernizar assim a questão é mais financeira nesse caso teoricamente não precisaria trocar o stack muito nada para poder escolher uma ferramenta parecida mas talvez nativa na nuvem alguma coisa assim mas o fato de que você vai modernizar a gente usa geralmente é uma boa desculpa para ver tipo aqui que mais que você pode fazer que você não tá fazendo agora com os dados a gente tenta focar bastante nisso aí assim não só fazer lifting shift né do que já existe mas tem potencialmente muita coisa velha lá que você nem quer migrar né é mais fácil de jogar fora que não vai precisar refazer e vamos vamos criar uma coisa moderna do mais focado com o que a empresa precisa hoje então eu já vi essa essa motivação também que é mais financeira do que técnica mas tem tem casos onde é difícil mas não é porque o desenvolvedor engenheiro de dados quer usar uma coisa mais moderna mas às vezes não é motivo suficiente para convencer o cliente ou a empresa para migrar muito legal danilo assim é muito comum que a gente vê essas grandes empresas que já tem esses legados né querendo trazer migrar para a nuvem por exemplo naquele modelo mais simples né que é exatamente o lift and shift que você comentou que permite que eles tenham uma stack muito parecida a mesma forma de trabalho uma arquitetura entre aspas parecida em questão de processo mas talvez num ambiente onde seja muito mais rápido escalar onde seja muito mais barato onde seja muito mais seguro e etc mas a gente vê que o lift and shift quando a gente muda para cloud ele tem um grande problema que são as pessoas né então a gente falou bastante sobre o legado de plataformas e de soluções como que a gente migraria e como você tem feito isso por exemplo para tratar os times as pessoas que estão acostumadas a trabalhar com aquele banco com aquela licença específica a ter uma migração suave para cloud por exemplo algo do tipo Ah essa aí é uma boa pergunta porque não não tem acho que uma resposta simples assim porque se tá mudando a ferramental vai precisar treinar né as pessoas e assim é aquela coisa de change management a gente fala né ninguém gosta de querer ser mudado de mudança então tem toda a questão não não técnica de motivação para mudança né de dar o suporte para as pessoas para aprender o que elas precisam para operar no novo mundo criar incentivos às vezes ou motivação às vezes direção da chefia da empresa mesmo para falar não a a gente estamos lidar mostrando pintar a visão do futuro né porque como que as coisas vão ser melhor aquela coisa né sempre que introduz uma mudança as coisas pioram um pouco antes de começar a melhorar né então se você não tem esse suporte quando começa a piorar a natureza humana vai querer voltar para trás então toda essa questão de gerenciar a mudança de dar suporte às pessoas né tem toda uma isso aí não é minha área né com certeza mas de gerenciamento de mudança e trazer as pessoas para o mundo novo e e dar esse suporte treinamento é importante também não é só migrar o stack técnico lá e aí as pessoas se viram no novo mas tem dito isso também na área de dados muitas das ferramentas ainda tipo SQL é a principal uma das principais linguagens ainda então se quem quem tá acostumado a fazer query em SQL provavelmente muitas dessas técnicas modernas vão suportar algum dialeto aí de SQL que vai não vai ser uma mudança tão drástica assim do dia para a noite óbvio vai ter tem ferramentas novas tem gente prefere escrever o código sei lá Spark tá escrevendo em escala Python né não é uma linguagem de programação mais mais formal vamos assim nesse caso você tá acostumado a escrever SQL melhor só de arrastar lá não 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 na ferramenta Gui para criar o pipeline aí sim é um não é um os que são realmente bem diferentes mas tem muita coisa que que aproveita assim eu acho não nem sei que tu vai precisar começar do zero eu concordo viu acho que assim como consultor um dos grandes desafios que a gente encontra geralmente é motivar o o cliente o time do cliente a fazer a coisa diferente do que eles fazem trazendo os benefícios né e muitas das vezes o principal que a gente traz é o custo ou a a própria escalabilidade o time to marketing etc e e já começando a entrar um pouco nessa parte de migração e modernização em cima da cloud você comentou bastante sobre a aplicação dos testes na parte de dados que era algo que não existia um tempo atrás e de fato era muito difícil você encontrar um pipeline de dados 100% testado com qualquer tipo de cobertura de testes unitários por mais básico que seja era muito difícil de encontrar e quando a gente faz esse tipo de migração por exemplo para serviços que são 100% gerenciados a gente vê que se torna também muito difícil criar esse tipo de teste né então quando você vai para uma para uma cloud que tem um serviço gerenciado que é naquele modelo de a raça e solta assim como a gente via nesses ambientes on-premise que era difícil de fazer a gestão difícil de escalar difícil de testar é quando a gente entra nesse modelo gerenciado que traz esse benefício da facilidade de implementação mas também às vezes torna um pouco mais difíceis os testes esse tipo de coisa o que o que você costuma priorizar ou como que você costuma tratar esse tipo de cenário assim o cliente está desesperado por um time to market precisa colocar aquilo para funcionar logo a gente tem um serviço ou vários serviços nas clouds que permitem que a gente faça essa migração ou a construção de uma forma muito rápida só que a garantia da qualidade em si daquele código daquele processo daquele processamento acaba sendo muito difícil de ser construído como que você vê esse trade off assim o que que você costuma usar como métrica para tomar esse tipo de decisão acho que é nem nem sei simétrica tô tentando pensar um projeto aqui para para usar de exemplo mas o essa questão acho que é válida e se a motivação é migração mesmo assim para ter o treco rodando na cloud o mais rápido possível eu entendo essa o apelo aí de realmente as ferramentas os provedores de cloud eles 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 disponibilizam ferramentas para tentar fazer isso bem rápido é mais a questão de qualidade é meio do meu ponto de vista é parecido com uma questão de qualidade de código software também né tipo a eu consigo não preciso escrever teste automatizado para colocar o código produção eu posso lá mudar é uma mudança pequenininha aqui não vai não vai quebrar nada vamos lá comitar e botar em produção né então assim você consegue é otimizar no curto prazo vamos dizer assim para para ter essa velocidade aí e tentar fazer a mudança acontecer mais rápido né o problema é mais da questão de manter isso é sustentável no longo tempo né quanto mais nessas pequenas mudanças vai introduzindo vai ficando mais difícil de manter né e se for uma migração que você faz uma vez e aí os dados estão no lugar novo você pode argumentar até tipo a beleza migrou não vou mais precisar mudar isso os dados já estão lá agora então não não preciso gastar esforço bastante para criar uma suite de teste para migração é que vai que vai acontecer uma vez só e depois depois não vou mais usando mas mesmo nesse cenário assim teve um projeto que a gente fez com não posso falar quem que o cliente não sabe infelizmente mas é um provavelmente todo mundo que escuta essa 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 entrevista deve usar uma das ferramentas deles e assim eles tinham bastantes dados em produção né um sistema SES que tá sempre online todo mundo usando e eles precisavam migrar tava até mudando de tecnologia de um banco para um outro tipo de banco que era mais nativo na nuvem e precisava que a migração acontecesse tipo em real time assim sem afetar o o a disponibilidade do serviço que os usuários estão continuando usando então não tinha essa opção de falar não vamos pegar uma janela aqui de manutenção né do fim de semana vamos pegar um um dia que é que tem menos menos uso para desligar tudo a gente migra usar depois liga de novo e aí beleza tá rodando no nosso sistema não é num não não era essa não era uma opção era um dos principais requisitos era precisamos que essa migração aconteça sem afetar os usuários e aí nesse caso se tipo a migração em si tem o risco de passe se se falhar a migração vai afetar as métricas visíveis para o usuário aqui porque o sistema vai ficar indisponível menos o usuário não vai conseguir é continuar usando o sistema então assim nesse caso a gente pôs bastante foco para testar a migração em si mesmo que era uma coisa que vai acontecer uma vez só vamos testar em outros ambientes vamos testar com um data set menor vamos testar fazer quebrar os cenários de quebra que a gente consegue imaginar é para ver como que a migração vai 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 lidar com esses fatores adversos aí porque o o os stakes eram muito raiva muito alto se não poderia não poderia dar nada errado quando rodasse de verdade produção então tem bastante foco nesse de vamos testar bastante e antes de rodar em produção de verdade rodar em outros ambientes e colocar toda essa coisa para mitigar esse risco de não quebrar quando roda de verdade então o cenário é o mesmo nessa tá migrando mas é o o impacto pode ser bem diferente né se você consegue desligar o seu sistema não vai afetar o seu negócio não vai perder dinheiro não vai deixar o usuário descontente às vezes é mais fácil fazer não vamos desligar o cliente que eu tava fazendo dois anos ele falou não para a gente é mais fácil pegar uma janela de manutenção a gente consegue degradar a usabilidade para o usuário de um jeito que ele não fica totalmente inutilizável o serviço e a gente migra de uma vez e beleza reduz a complexidade né então nesse caso o o risco é é menor porque se der alguma coisa errada você tá na janela você consegue restaurar do backup dá para voltar atrás então assim é a questão mais é isso enquanto que é o risco da migração e o quanto que você está disposto a investir para evitar esses 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 problemas possíveis que podem acontecer e o impacto do problema né e eu tô eu tô uma pergunta muito específica assim e até de comparativo com o mercado local sem a maior parte do público aqui do canal vai tá tá no na região São São Paulo nessa região do sudeste o mercado aqui basicamente é são empresas que até hoje não tem um estrutura de dados atualizado geralmente é com base no data warehouse então só pega os dados relacionais e todos os outros tipos de dados das outras fontes ainda não não estão no modelo analítico da empresa e muitas outras empresas que já que criaram uma data uma data engenharia uma área que consegue ter um data lei consegue unir dados de várias fontes diferentes também começaram no modelo de on-premise e agora tentam fazer essa migração para novo é muito que o Matheus falou ali é uma realidade assim no mercado que a área de idades ela por é nova e o que é novo grande parte é legado então tem um é uma forte grande migração aí para levar para Cláudia ou a realidade de vocês aí eu imagino que seja um pouco diferente mas como é que você tá vendo os próximos anos se é mais é realmente modernização e imigração do que construção de uma área nova que quem não construiu até hoje não tá sentindo ainda muita necessidade né então como é que você vê essa essa parte o comparativo aqui com o mercado brasileiro Ah às vezes eu não sei comparar de verdade porque não tô tô indo mais pela descrição que você que você tá falando mas tem tem vezes que eu acho que às vezes o mercado no Brasil tá até um pouco na frente assim do do mercado aqui assim eu tenho bastante cliente que tá tá paradão assim pelo menos os clientes da atleta que a gente a gente trabalha também bem legados aí estão sofrendo bastante com com essa questão de sistema sistema antigo tecnologia antiga esse cliente que eu falei aí do do exemplo anterior tá muitos das coisas ainda tava no mainframe lá a gente tava trabalhando com eles de tentar tirar coisa uma empresa modernizar para sair do mainframe e aí sim tentar colocar colocando a nova então não é nem que tá um prêmio numa tecnologia relativamente moderna entre aspas né estão bem bem atrás mesmo a mas mas é comum também tem um outro cliente que a gente tá trabalhando agora que eles são relativamente mais novos como empresa e a primeira vez que eu fui conversar com eles eles me falaram assim a gente tá com o nosso nosso Data Warehouse legado aqui que foi construído no Redshift no AWS faz dois anos eu falei nossa dois anos no Redshift para vocês é legado já e a questão de legado não é nem a tecnologia legado que eu falei para eles tem cliente que colocar alguma coisa no Redshift já é é um moderno já não é um legado mas para eles era legado porque do jeito que foi construído no Redshift não botaram muita disciplina as pessoas que construíram tinham saído então assim perdeu o conhecimento institucional de como o treco funciona e o time novo que tá cuidando eles não entendem então para eles é legado porque as coisas quebram lá e ninguém ninguém sabe resolver eles estavam querendo modernizar mas do ponto de vista de tecnologia argumentaria que a tecnologia não é não é legado comparado com outros clientes e até aproveitando esse gancho sobre os os legados mais recentes serem um problema né as pessoas que já estão no moderno que algumas pessoas buscam querendo migrar por uma nova é para uma nova arquitetura para um novo serviço já já esteja acontecendo eu vejo que também existe um grande problema que é a documentação dentro da área de dados né dificilmente você vê um processo 100% documentado práticas de documentação assim como a gente vê muito aplicado a engenharia de software esse tipo de coisa e você vê que é isso ter é um problema do perfil do engenheiro de dados que muitas vezes pode vir de de infraestrutura ou de uma de um de um de um fio de muito diferente de engenharia de dados e acaba tendo esse esse problema de não aplicar as práticas de engenharia de software ou você acha que ainda é um processo que não é cobrado por exemplo de um engenheiro de dados assim como assim como é cobrado de um engenheiro de software Ah boa pergunta que eu acho que é um pouco dos dois né porque tem tem a questão de de setar expectativas não vamos por exemplo do ponto de vista de software normal até de infraestrutura é muita das coisas a gente documenta como parte da automatização né então se eu automatizei a criação do ambiente por exemplo quando eu preciso criar um ambiente novo eu rodo a automação e assim e tem o código de infraestrutura meio que garante que eu vou fazer aquilo de uma forma de uma forma repetitiva e eu posso auditar quem que mudou tem todo o log de comites no repositório do código de infraestrutura então assim a disciplina de auditar e o quanto mais você precisa documentar fora do código da automatização tem tem com certeza essa expectativa que precisa ser citado e muita gente às vezes nunca viu ou não 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 é cobrado tem muita coisa ainda faz manual né tipo pessoal de operação de dados lá de tb ao até infraestrutura de engenheiro de dados de infraestrutura assim a gente tá acostumado né mas eu faço manual que precisa mudar alguma coisa eu vou lá e clico aqui clico lá e aí nesse caso se tem tem processos mais burocrático às vezes em volta para tentar documentar o que que a pessoa vai fazer manualmente lá o grupo que ela precisa rodar para para ligar a migração e isso a gente aprendeu em software assim que que é passível de erro humano né porque ninguém ninguém é perfeito aí toda a questão de maturidade do ferramental de trazer disciplina de automatização é para tentar minimizar essa potência essa possibilidade de erros humanos no processo porque é sempre vai acontecer né nesse naquele primeiro cliente que eu tava falando que a gente escreveu os testes lá do pipeline a gente teve eu conto essa história sempre nas minhas palestras de devops é o caso o dia que o deploy deu errado que eu o engenheiro do deploy ele apontou a ingestão de dados para o banco de stage em vez do banco de produção e ingeriu porque os dados estavam lá só não era dado de produção né então assim não deu erro de quebrar o processo aí o time de validação manual lá depois do deploy viu o sistema tá funcionando tá tudo tudo em pé mas ninguém foi lá e olhar que os dados que foram ingeridos eram os dados de verdade de produção até no dia seguinte quando o cliente foi fazer um demo do sistema para o cliente deles e falar aqui o nosso sistema ele tá atualizado sempre aqui olha só vamos ver a última coisa que entrou e aí tava os dados feitos que era de stage e aí deu gerou gerou um estresse lá e a questão foi arrumando ali porque eu fui o o engenheiro de release na época o processo era manual de apontar na hora de rodar a ingestão era automatizada mas a configuração ela ele fez manual e apontou para o banco errado e aí apertou o botão para rodar e ingeriu e não quebrou né então assim tem quanto mais a gente consegue e esse é um processo contínuo de melhoria né tipo essa expectativa mas assim problemas sempre vão acontecer né você tá nem produção vai vai ter alguma coisa às vezes que passou pelo pelo pela peneira que a gente não conseguiu pegar ainda mas como que a gente melhora para a próxima vez né quanto mais a gente consegue fazer esse post more tem que fazer essas análises e tentar trazer vamos tentar pegar esse erro mais esse erro mais cedo vamos tentar evitar que esse erro possa acontecer no futuro né essa prática de melhoria contínua se aplica aí para tanto da área de dados quanto na infraestrutura normal então é para mim foi bem natural trazer esse esse mindset assim porque eu já tava acostumado né do meu background de desenvolvimento de infraestrutura devops já é o jeito que eu tava acostumado a pensar nas coisas e foi bem achei estranho até tipo a nossa área ninguém faz isso bem poucas pessoas pensam em fazer isso então tem tem um grande grande ainda assim que precisamos melhorar para para tornar isso o louvar agora né tipo vamos esperar que isso sempre aconteça o que esse é um novo normal vamos dizer assim coisa manual e nem pensar automatização deveria ser o a exceção né não não o esperado bom e assim eu tenho um sentimento de que hoje o papel que é cobrado as responsabilidades são cobradas de um engenheiro de dados muitas vezes são parecidas com o que é cobrado de um full stack developer por exemplo que é o cara que precisa fazer um pouco de tudo ele precisa codar ele precisa escrever tese ele precisa automatizar a infraestrutura precisa definir arquitetura e etc e às vezes eu sinto que isso muitas vezes acaba atrapalhando é um pouco do que é esperado e do resultado do engenheiro de dados então uma grande diferença por exemplo é que em times de desenvolvimento a gente vê que o desenvolvedor e o devops são duas pessoas diferentes e elas trabalham em conjunto claro mas elas trabalham em momentos diferentes enquanto não está muito focado no código na performance do código nos testes e etc o devops está focado ali na infraestrutura na escalabilidade até mesmo na automação como que vai desenvolver os pipelines e etc como que você vê isso sendo aplicado para um engenheiro de dados você vê que essa responsabilidade toda essa responsabilidade focada no engenheiro de dados isso é bom isso é ruim o que que você vê como também uma tendência de mercado da dos clientes que você vem atendendo para escalar essas responsabilidades também para as áreas de dados sim boa pergunta é uma coisa que a gente acho que a observação é bem válida mesmo de expectativas bastante altas né de de engenheiros de dados até da parte de operação né de suporte da suporte se quebrar o pipeline tem que ir lá e investigar e corrigir os problemas é uma coisa que a gente tem visto a mais na parte de escalar assim que provavelmente deve ter visto assim a torre está falando bastante sobre aplicação de data mesh como que a gente cria uma arquitetura não só técnico mas também na na estrutura dos times né para conseguir escalar a a parte de analytics numa empresa grande e uma um dos princípios lá de dentro mexe que a gente tenta aplicar a ideia de ter a a infraestrutura self-service né e criar ferramentas ou criar frameworks bibliotecas coisas que ajudam os outros times que estão criando os deita produtos lá no peito mexe para não precisar ter que resolver todos esses problemas em cada time em si né então é meio que você cria um time de plataforma de dados lá o dia da infraestrutura de dados mas a responsabilidade deles não é a qualidade ou manter os produtos de dados em si né tipo esse é um dos problemas que a gente tinha com um devops de time de operações não entende do sistema mas eles têm que manter rodando e o time de deve coda lá e depois joga tudo por cima do muro né a nesse caso a ideia de tentar fazer ser self-service mesmo né você tá criando ferramentais então se o que o time de plataforma desenvolve é eles estão monitorando a infraestrutura e aquela plataforma é o produto deles vamos dizer assim né e os times de data products são os consumidores deles internos que estão usando o que ele fica o que eles provém aí e eles têm motivação ou incentivo para tentar fazer a vida dos 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 data engineers que estão nesses data products mais fácil para não precisar resolver tudo isso do zero então é tipo coisa de plataforma que sei lá ferramental que em vez de todo mundo tem que escolher como que a gente vai fazer catálogo de dados por exemplo né isso tem que ser uma coisa que é mais fácil de usar na empresa inteira então o time de plataforma de dados às vezes do ponto de vista de criar um scaffoldzinho lá para quando criar um produto novo de dados já vai ter um negócio que linka com o catálogo de dados que eles que eles mantém é de fazer traque de de não sei falar em português like data lineage né fazer o como é que os dados estão mudando então em vez de inventar cada um inventar o seu a gente vai tentar criar ferramental e criar infraestrutura para trazer tudo num lugar só onde todo mundo consegue achar então é eles cuidam um pouco mais essa questão de tornar mais acessível os dados tornar mais fácil é criar e gerenciar os os próprios produtos de dados mas a responsabilidade final ainda é dos times de data products para cuidar dos produtos dos produtos em si que eles estão criando mas tem essa questão aí de criar um essa interface entre o que é oferece as a service na plataforma oferece para os outros times e aí esses times constroem em cima dessa plataforma para servir os usuários dele então aí aí pode ser um time que será tá tentando treinar um modelo de machine learning lá e criar um sistema sistema de ml precisa consumir dados no caso do resto da empresa mas o que eles estão oferecendo para a empresa o cliente final é o modelo treinado vamos dizer assim então essa é a principal responsabilidade deles em vez de focar tanto na infraestrutura então não é tão fácil assim de criar essa interface eu acho e tem tem bastante a bastante disciplina e coisas para aprender para achar a interface correta eu acho que a responsabilidade do time de plataforma e dos times de produto em volta mas é esse é um jeito de escalar nessa cria ferramentas que são agnósticas do domínio do uso para os outros times conseguirem usar e eles você enxerga eles como seus consumidores como seus clientes e você é medido com quanto você atende as necessidades desses clientes e a disponibilidade da plataforma em si né são são os métricos que você vai medir e também separa as responsabilidades né então quando você tem um time de plataforma você acaba tendo uma responsabilidade muito mais de arquitetura de modularização e etc e dentro dos times você pode aplicar ali o engenheiro de dados ou análise de dados aí os nomes eles vão variar de cada empresa com a responsabilidade de garantir a qualidade com que aqueles dados são ingeridos são processados como modelo é construído como processo automatizado também muito bom sim então é até uma pergunta para os dois na verdade eu tenho visto assim tem várias literaturas como o time topology vários livros que estão saindo aí falando sobre o time de plataforma etc mas meio que é uma coisa nova e o mundo todo está aprendendo como fazer tem cliente tem empresa que eu vejo que tá montando tem um time de plataforma só para data um time de engenheiro tem outro que tem um time de plataforma que junta devops é sre dados é como é que vocês vêm seria um time só de plataforma qual seria a experiência que vocês tiveram ou que vocês imaginam que tem mais efetividade porque na meu ver quando você tem times distintos eles têm agendas diferentes sempre sempre é de prática e aí só que o time de dados ele tem muita intersecção com devops sre né porque muitas das ferramentas e ambientes vão estar unidos o que é que vocês preferem a questão de de quem que é dono do que né quando você cria essa divisão é uma uma das uma das formas de enxergar isso é o time de produto que tá não time de plataforma né os times dos produtos de dados eles são responsáveis pela qualidade dos dados em si de entender o domínio como que aquilo vai ser usado a isso daí é esse é um uma divisão bem clara assim que a gente tenta enfatizar principalmente a gente tá falando de aplicar data mesh né vamos 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 a plataforma tem que ser agnóstica do domínio então você tá criando tecnologia ferramental tá criando infraestrutura para os outros times de produtos usarem né então não não tem eu não sou dono de nenhum pai que lá de dados por exemplo né essa é uma das coisas que que a chamar que fala bastante assim na arquitetura tradicional de dados né os itl os pipelines em si são meio que o o principal componente se você enxerga falar desenha aí uma uma arquitetura de dados da sua empresa todo mundo vai dizer lá tem fontes de dados aqui do lado esquerdo tem pipeline e tel no meio tem consumidores e destinos aqui do lado direito e é sempre assim esse é o esse é o mindset né e em vez a mexe a Jamar que fala pipeline existe mas em detalhe de implementação desses produtos de dados né o que eu quero ver não não só tô olhando no nível lá de cima do 10 mil pés do avião a arquitetura de data mesh parece mais com os produtos de dados e como que eles colaboram em si né que vai ser os tipos de dados que estão que estão sendo conectados e não me interessa como que era como que os dados entram nesse produto e foi para o outro né o pipeline existe mas ele tá dentro do produto então assim essa divisão dá um pouco de dica aí de quem que vai ser dono do que os times dos produtos vão manter os pipelines deles mas eles usam ferramenta e infraestrutura que o time de plataforma oferece para não sei lá não inventar cada um cada time usar pipeline diferente né então vamos supor a gente suporta spark como como framework para processamento de dados às vezes o time de plataforma pode criar o ferramental para fazer para ficar fácil de ou usar o cluster que já existe ou para você provisionar o seu próprio cluster para rodar os seus jogos spark para o seu produto é vou criar um jeito fácil de você criar o seu orquestrador de jobs sei lá o airflow vamos por gente escolher o airflow que vai ser o orquestrador da empresa é eu não gerencio o o o o o o o central da empresa inteira mas às vezes eu vou criar ferramenta de posso ser precisados de um airflow tá aqui ó um código você pode usar e ele vai provisionar o ar foi do jeito que a empresa usa então você tá empoderando os times de dados para usar o ferramental mas mas mais comum na empresa sem restringir né se o time falar não isso aí não funciona o airflow não gosta meu meu caso de uso é diferente beleza o time vai lá escolhe o que eles precisam mas aí eles vão ser responsável por por manter aquilo em produção ponta a ponta né mas eles se eles se eles forem usar o ferramental comum o time de plataforma consegue dar um pouco dessas ferramentas para ficar mais fácil para cima de produtos criar e manter os produtos deles né então essa essa é uma é a principal lente eu diria assim que a gente usa para 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 dividir essas responsabilidades entre plataforma e os produtos eu tenho uma visão bem parecida quando danilo eu acho que a única coisa que eu traria mais focado ali no time de plataformas é que os perfis que a gente teria ali dentro seriam perfis diversos eu acho que não faz sentido a gente granularizar muito essas plataformas ao ponto de que é em um time de plataformas eu tenho um perfil específico no outro eu tenho outro perfil específico e no outro eu tenho outro perfil específico eu acho que a gente pode ter um time de plataformas um pouco mais genérico com pessoas que gostem de fazer esse tipo de é esse tipo de atividade esse tipo de trabalho de construir essas coisas focados em arquiteturas modularizáveis coisas que possam ser reutilizadas coisas que possam ser genéricas o suficiente para serem usadas entre vários times e coisas que respeitem um padrão de qualidade e não só de qualidade em questão de código mas qualidade em questão de segurança em questão de infraestrutura como que você faz a gestão por exemplo da escalabilidade do custo por exemplo é o caso que o danilo comentou se um time que não quer usar airflow é e quer usar por exemplo o apache na fai para fazer um outro processo por questão de preferência tipo de coisa é levantar isso levantar os benefícios de usar definir é criar uma estrutura é um um pilar uma plataforma em cima do apache na fai que permita servir o apache na fai como um self service dentro da empresa mas também seguindo todos esses padrões de qualidade e eu vejo que todos esses padrões de qualidade precisam de vários perfis diferentes um perfil de um especialista por exemplo em segurança um perfil de alguém que é muito focado em automação um perfil de alguém que é muito focado em código em qualidade de código enfim eu acho que é em questão de estar dentro desses times de plataforma não requer perfis específicos que é um pouco do que o o meu fom comentou né de trazer é de separar sre devops de deita eu acho que para esses times de plataformas todos esses perfis acabam sendo necessários para que construam uma plataforma que ele possa ser utilizada e possa ser otimizado em questão de qualidade de segurança por todos os outros por todos os outros times então acho que essa é a única coisa que eu acrescentaria ali no que o danilo comentou começar com uma pergunta um pouco polêmica sobre um tema que tem trazido tem mostrado bastante relevância ultimamente né que é o tema de auto email a gente vê bastante o auto email na comunidade de data como um facilitador de vidas né basicamente todo aquele processo que é muito repetitivo na descoberta de dados até imputar esses dados da forma correta no modelo de machine learning aplicar todo o feature engineering escolher os atributos e os dados isso acaba sendo abstraído pelo auto email e traz o conceito de no code ou low code para a responsabilidade dos cientistas de dados ou do machine learning engineer e como que você vê essa parte do auto email em produção você vê que isso pode ser colocado nesses ambientes nos pipelines o processo de automação ou tem que ser só um suporte para a gente usar ali no nosso dia a dia de ciência de dados de descoberta de bem tamanho mesmo sabe é minha resposta vai ser um pouco frustrante talvez ou desapontadora porque a gente não tem muito cliente usando auto email em produção e eu tenho hipóteses porque não assim é um geralmente eles estão tentando usar esse tipo de ferramenta assim eles não estão não precisam contratar a consultoria que nem autores para para arquitetar o sistema tal então uma das minhas hipóteses é essa tá provavelmente está sendo usado mas eles não estão envolvendo a gente muito então assim acaba que eu não tenho tanta experiência assim de utilização de auto email em produção de verdade vamos dizer assim é mas conversando com os meus colegas aqui os especialistas de ciência de dados tal é tem bastante é ceticismo assim de do do coeficiente esses tipos de ferramentas são é assim pode ser base do tipo de problema que a gente resolve também né porque assim alguns dos nossos data science às vezes nem é tanto extrair feature automatizada do dataset né coisas que o que o auto email consegue fazer ou escolher um algoritmo para você e treinar o modelo e assim a parte do da força bruta vamos dizer assim de testar várias possibilidades de otimizar os hiperparameters esse tipo de coisa é o que o auto email consegue fazer para você mas às vezes os problemas que a gente tem para resolver às vezes são problemas de otimização problemas de scheduling é problemas onde você precisa realmente modelar é quais são as restrições quais são os recursos né tipo é às vezes problemas diferentes que a gente tá tentando resolver que essas ferramentas no pelo menos estado da arte hoje em dia assim não resolvem ainda e a gente tem bastante coisa interessante que estamos fazendo fazendo agora que a mais aplicação de reinforcement learning técnicas de reinforcement learning para problemas de negócio de verdade assim é porque se você lê na literatura assim a maior parte dos exemplos são ou jogos né joguinhos onde você consegue treinar modelos com reinforcement learning ou coisas mais de robótica por exemplo onde você você consegue é escrever um simulador da física por exemplo física do mundo a gente entende como a física funciona então eu consigo num simulador jogar o modelo lá de reinforcement learning ele ele vai aprendendo que consegue ter feedback do simulador para para testar milhões bilhões trilhões de cenários diferentes para aprender e a mesma coisa com joguinho né você consegue simular o end do jogo te dá a possibilidade de aprender por 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 exaustão vamos dizer assim e tem bastante cenário de negócio onde a gente não existe um simulador né porque vamos por tentando escrever um sistema de recomendação né se você vai escrever um simulador para simular o que que o usuário faria quando você apresenta uma recomendação ou outra se você sabe a resposta disso para escrever um simulador você não precisa treinar um modelo você vai lá e já dá essa recomendação direto para o usuário né então é não tem como não é fácil escrever um simulador assim para testar por exaustão mas tem essa questão do feedback assim que muito muitos dos algoritmos de machine learning dos modelos mais supervisionados né mas tinha um supervisionado você precisa ter um conjunto de dados histórico geralmente né que você é você fez o label né você anotou para treinar o modelo para ter uma certa acurácia lá para colocar o modelo em produção e você captura mais dados para tentar melhorar o modelo né e só que esse esse feedback às vezes não dá não não permite o modelo explorar cenários que você não viu no passado né você tá tentando aprender com os dados que você viu é e tá posso capturar mais dados quando quando ele como o sistema reage produção para aprender com os dados mais atuais vamos dizer assim é mas o modelo não que você não tá explorando né e essa é uma das coisas que que técnicas de enforcement learning permite fazer é contestar sei lá ou um supor não é assim que funciona mas o algoritmo de recomendação do Netflix lá ele vai olhar o que que eu assisti no passado vai me recomendar alguma coisa parecida como que Netflix vai saber às vezes que eu também me interessa por sei lá mangá japonês que nunca assistir né se ele nunca me der uma opção de assistir uma coisa diferente do que eu já vi no passado e você tá treinando um modelo só com dados do passado você não tem como explorar e às vezes achar outras áreas de interesse para para o modelo exploitá então essas técnicas são bem interessantes mas como a gente não tem a o luxo de conseguir testar por exaustão assim com os milhares de cenários todas as combinações tem alguns modelos de reinforcement e-learning que permite você capturar esse feedback né geralmente em vez de de recomendar um produto tentar recomendar uma ação na verdade a gente quer a gente quer que o cliente compre esse produto não é eu coloco coloque esse com esse produto na na no carrinho de compras dele então então é ou assistir o show né no caso do Netflix ou começar a assistir o show prova provavelmente não tem essa questão aí de vamos vamos testar né coloca alguma coisa diferente lá e ver se o usuário responde ou não e se ele responder né usando essas técnicas você consegue dar um grande né para o modelo eu falava vou tentar tentar explotar aqui parece que tem uma área nova de interesse então essa é uma área bem interessante assim de fugir totalmente da sua pergunta né que é sobre o auto ml mas a questão é a gente não vê muito mas os tipos de problemas de machine learning que a gente tá vendo que são mais interessantes assim são essas outras coisas e nesses cenários porque que eu fui nessa tangente né auto ml acho que não resolve ainda né então tô tentando justificar talvez a falta de experiência prática que a gente viu aqui mas é essa é a minha hipótese pelo menos eu vejo que o auto ml ele ajuda bastante em problemas que não são tão complexos como a necessidade de criar um modelo ou um algoritmo de reinforcement learning para que seja colocado em produção talvez num time to market uma necessidade de produto sabe para a gente não gastar tanto tempo nesse primeiro momento fazendo tudo aquilo que pode ser abstraído por uma ferramenta de auto ml então acho que é ele é é ele é muito benéfico quando você quer colocar algo muito rápido testar uma hipótese muito rápida um time to marketing rápido de algo que por mais que você não confie 100% você sabe que ele vai dar um resultado muito próximo daquilo que você espera se você fizesse um um análise superficial sabe então eu acho que faz sentido e dá bastante insight para você principalmente entender o comportamento dos dados qual que são as distribuições qual que é a melhor forma de tratar uma certa variável categórica enfim é eu vejo que tem bastante disso e trazendo também um pouco sobre o que você comentou eu vejo que é muito difícil a gente por exemplo criar um processo de automação quando você usa um algoritmo por exemplo de recomendação e você quer testar a qualidade dele fazendo simulações de comportamentos de navegação esse tipo de coisa no ambiente automatizado numa pipeline e assim esse tipo de problema como que a gente pode como que você vê a gente aplicando no CD for now eu digo como que você vê a gente automatizando é de forma rápido e permitindo que isso vai em constante constantemente para a produção que a gente não espere para fazer grandes alterações aplicando as práticas de devops mesmo de automação para esse tipo de caso né esses modelos mais específicos que precisam talvez de aplicar um monte carno em cima de um modelo para a gente ver se ele dado o comportamento de uma de uma navegação de uma navegação de um usuário se ele vai entrar naquele naquela zona de confiança que é a zona que ele espera que as recomendações entrem e etc que é algo que eu já vi no mercado tá como que você vê isso dentro do ambiente de CD for now legal é isso aí eu acho que é bem bem estado da arte assim fazer trazer essa essa disciplina para o processo de deploy de modelos de validação isso é um jeito de testar atributos de qualidade do modelo né você tá testando como ele se comporta num certo cohorte de dados ou um certo cohorte de usuários e o que eu vejo bastante assim é pelo menos do que a gente vê aqui é um pouco do tipo sabe como a analogia que eu uso assim em teste de software a gente a gente colocou bastante ênfase em testar antes de fazer o deploy né de produção e aí teve uma onda toda tipo a gente tem que testar em produção né que na verdade é a parte toda de monitoramento observability né que coisas vão acontecer em produção que a gente não pensou antes e essa ideia de pensar em qualidade disponibilidade tem outros atributos de qualidade que a gente consegue acessar melhor em produção do que antes de produção assim tem coisas que dá para fazer antes tem coisas que você faz depois né E essa mesma analogia tá começando a vir para essa área de machine learning assim porque você como você falou às vezes não dá para saber como que o modelo vai vai reagir se você não expor ele para um ambiente de produção da usuários de verdade para tentar interagir ou dar dados para ver como que o modelo reage é verdade com os dados de verdade então tem bastante técnica assim de sei lá o mais simples fazer teste a B vamos por assim de ter o modelo rodando em paralelo com outro modelo com um dos exemplos o meu colega dele sai para as vezes o melhor modelo para começar é pega um joga um dado joga uma moeda o modelo que dá uma recomendação aleatória você consegue ser um modelo treinado consegue bater o aleatório e ele falou muitas vezes às vezes não bate nessa você tenta treinar o modelo e o modelo aleatório o macaco escolhendo a opção lá ele consegue fazer melhor então o benchmark que você vai fazer vai ser com alguma outra coisa pode ser o aleatório provavelmente vai ser um outro modelo que já existe a para para ver se realmente está melhorando está atuando melhor em produção tá com eficácia melhor antes de trocar tudo de uma vez né E aí técnicas mais ou as vezes shadow model né a produção mas não tô servindo as minhas recomendações de verdade aí então o tráfego vem o modelo atual responde né então não mudou nada vamos assim para o usuário final mas eu aproveito esses dados de produção de verdade para testar esse modelo é que tá tá na sombra ali né vamos ver tá tá recebendo dados de produção normal e aí eu consigo monitorar ele para ver tipo se fosse ele que tivesse produção comparado com o que a gente recomendou ele performou melhor ou pior né então você consegue fazer esses tipos de de teste em produção vamos dizer assim antes de fazer uma troca mesmo e e e alterar e aí tem essas coisas de renforço não tem técnica mais avançada multi-arm bandits não você tem vários modelos e o algoritmo em si com base no valor do feedback do usuário desse reward que você que você definiu o o algoritmo em si já já vai escolher qual modelo que tá mais mais para frente para responder para o usuário então as técnicas estão avançando eu acho nessa época assim eu não sou expert total nessa área não isso eu aprendo com os nossos cintos de dados aqui é tentando resolver esses problemas mas isso daí para mim é bem estado da arte assim fazer esse tipo de validação e outros jeitos de entender a qualidade do modelo em si e é muito mais complicado do que software né a gente essa é uma das coisas porque que eu me interessei nessa área de tentar entender melhor porque é bem mais complexo tem muito mais coisas que podem muito mais variáveis muito mais coisas que podem dar errado e para mim isso é interessante porque resolveu problema mais difícil é dar dar um certo um certo prazer eu concordo e assim eu acho que as justificativas que eu tenho para que isso seja muito mais complexo é primeiro o volume em segundo a variedade né é muito é muito dinâmico os ambientes que a gente vê hoje então é se você pega o comportamento de compra por exemplo de usuários ele constantemente muda porque as pessoas estão tem mudado inclusive nesses últimos tempos né pandemias etc as pessoas têm mudado a o o julgamento sobre o que elas gostam sobre o que elas não gostam dá tempo de experimentar coisas novas então esse tipo de problema é o que traz a dificuldade da gente automatizar e colocar por exemplo no continuous delivery fazer esse tipo de teste por isso que a importância daquilo que você comentou de usar essas técnicas de teste teste a b de shadow e também um algo que eu tenho visto bastante é o conceito de charging aplicado a machine learning também então você tem modelos específicos para tipos de usuários específicos para cluster de usuários específicos sabe e você tem mais de um modelo para resolver o mesmo problema executando em paralelo também e aí vem vem esse esse cenário e essa necessidade a gente também ter dentro do nosso processo de automação coisas importantes como controle de versão métricas para medir métricas para medir é complicado mas métricas que digam a qualidade daquilo que foi colocado em produção versus aquilo que estava antes comparado às versões enfim trazer todas essas essas informações coletar todas essas métricas no final das contas da um score por cientista de dados ou para pessoa que precisa ter o feedback daquilo que foi desenvolvido é com certeza tem no artigo que eu publiquei lá de cd4ml eu tentei enumerar tem um monte de ferramentas ou os componentes técnicos vamos dizer assim que você precisa resolver controle de versão é um como que gerencia esses artefatos diferentes a outro como que você orquestra o processo de fazer o deploy de testar antes e depois de produção toda a parte de monitoramento observabilidade é tem muito muito pode falar da manga como é a expressão para resolver assim não e tem bastante produto surgindo aí nessa tentando resolver esse espaço aí né porque é como é complexo eu imagino que vai ter bastante evolução aí e espero que atinja o ponto de consolidar que no momento agora também explosão de ferramentas e plataformas de melops né tem 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 muitos produtos aí que estão surgindo para tentar resolver isso ponta a ponta e do meu ponto de vista ainda não estamos na fase de consolidação lá não surgiu aqui tem sei lá dois ou três que são parece ser os 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 espontaram né os que estão os que estão melhor tem muita opção aí e com empresa aparecendo empresa falindo produtos aparecendo produtos desaparecendo tá bastante é e movimentação assim essa essa área é uma área bem interessante para manter a par bom eu tenho eu tenho uma dúvida para os dois também tem um um contexto vou explicar o contexto depois eu faço pergunta para vocês eu acredito que o até o continuous delivery não é tão comum talvez não tão popular entre os times de dados porque é eu sempre notei pode ser uma percepção errada mas aonde eu passei os as pessoas que trabalham com machine learning as pessoas que trabalham diretamente ali na construção dessa inteligência elas nunca tiveram um foco muito grande no bit time então as coisas demoram muito tempo para gerar resultado no experiência passada ou o red da da área de uma determinada empresa ele apostou todas as fichas no motor de de verificação ali do de de fraude é e ele entregou uma proposta assim que foi um sucesso deu 20 milhões de retorno para a empresa no faturamento e isso era um percentual considerável de faturamento mas ele foi tudo ou nada ele teve um ano para entregar isso foi efetivo mas por um ano você se não desse certo você jogava toda a área fora né então se não dá certo como como deu é e outras experiências semelhantes assim o leitário sempre foi muito grande as pessoas nunca tiveram muita preocupação de ter ali conseguir vários quick wins ali entregar e entregando constantemente então acredito que o o continuous delivery sofre até por não verem a necessidade de entregar essa esse esse feedback rápido no ano aí surge naturalmente quando você você precisa de um ciclo muito rápido o continuous delivery o que é que vocês recomendam assim para quem tá assistindo para quem tá ouvindo principalmente quem é da área de dados quais são os os playbooks que vocês gostam para as pessoas terem essa preocupação de gerar ali para as áreas de negócio essas pequenas vitórias ali conseguir é que eu acho que naturalmente traz o tema do continuous delivery para começar nessa área boa pergunta é tem uma tendência que eu percebi assim não não é universal então não vou generalizar tanto assim mas como cientista de dados às vezes é você você tá motivado para tentar fazer o melhor modelo possível né tipo é treinar o máximo que eu consigo para conseguir a melhor efetividade então tem tem motivação intrínseca vamos dizer assim para a não vou colocar um negócio bem a boca em produção vamos eu sei que eu consigo fazer melhor mas o seu consigo fazer melhor às vezes é é é o processo científico né assim eu acho que dá para melhorar vou testar aqui uma hipótese vou tentar uma técnica nova ou um algoritmo novo e pode ser que não funcione né então assim é isso é uma dificuldade que a gente percebeu assim nos cientistas de dados para trazer esse mindset de não vamos fazer pequenas entregas pequenas vitórias né não o perfeito é inimigo do bom né não vamos se tem uma coisa que funciona relativamente bem vamos vamos colocar em produção e ver como é que o usuário reage e assim pode continuar melhorando não precisa parar mas não vamos ficar segurando essa entrega até você achar que chegou no modelo perfeito e como o Matheus falou né às vezes o mundo em volta tá mudando né você treinou um modelo perfeito no no vácuo ali e até que ele enxerga a luz de produção de verdade no mundo real pode ser que ele não performe tão bem quanto você imaginou então realmente essa quebrar essa esse mindset aí de querer achar o modelo perfeito ou vou testar mais uma coisinha aqui vou fazer mais um mais um cliquezinho aqui ou ali é e ter esse feedback de produção mesmo vamos vamos tentar colocar que nem falei às vezes o aleatório vai ser melhor do que o modelo que você fez né vamos fazer o processo de fazer o deploy do aleatório bem bem fácil para depois quando você fizer o melhor ficar rapidinho para trofear a introdução né então o que a disciplina de continuous delivery traz essa possibilidade de fazer deploy de modelo novo de um jeito mais rápido né não vai precisar gastar muito tempo ou esperar muito tempo para conseguir botar um modelo novo em produção é capturar os dados para conseguir aprender rápido também se você precisar retreinar os modelos e ou se precisar às vezes dá um rollback né você tem alguma coisa errada vamos tentar automatizar esse processo também para poder voltar para trás rapidinho se a gente soltou no mundo um modelo que tá que se rebelou vamos assim então todas essas disciplinas e as práticas de continuous delivery é para possibilitar isso aí de conseguir fazer esses experimentos menores e e ter esse feedback em produção para não não deixar o risco acumular tanto assim que nem no exemplo que você falou aí tudo ou nada né não depois de um ano se não funcionou já era joga tudo fora manda todo mundo embora eu concordo e eu também acrescentaria e aqui puxando um pouco a sardinha para o que eu tenho estudado bastante ultimamente que a parte de auto email que permite exatamente você fazer esse tipo de coisa né você colocar os dados ali talvez não tão processados ou não tão no modo que você costumaria fazer se você fosse fazer na mão é mas você consegue extrair bastante métrica sobre o porquê do do da ferramenta de auto email ter escolhido aquele algoritmo porque dele ter tratado aquele aquela sua variável categórica daquela forma porque ele ter feito o feature engine de um jeito específico e por exemplo de fazer ou tratar novos dados de um jeito diferente pegar as métricas que foram geradas a partir do algoritmo do do da ferramenta de auto email para você melhorar coisas que você identifique e aí entra a parte é do perfil do cientista de dados que a partir de criar hipóteses que talvez uma ferramenta não criou que é olhar além do 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 que aquela ferramenta tá vendo e a gente ficar aqui pô se eu cruzar esses dados com esse se eu tentar um outro modelo se eu tentar talvez uma rede neural ao invés de um de um modelo supervisionado é esse tipo de hipóteses não é aquilo que o auto email vai te dar você como cientista de dados precisa ter mas o auto email vai te permitir o time to mark vai te permitir é identificar qual é a melhor forma de tratar aquele seu dado naquele momento na forma que você imputou é qual que é o melhor modelo para utilizar com aquele set de dados que você colocou e etc sabe então quebra bastante das pedras que permitem que você coloque a sua vez zero no ar para pelo menos testar e ver como que ele vai funcionar e depois você criar novas hipóteses aplicar uma interpretabilidade em cima do que foi gerado pelo pela ferramenta de auto email e cara é continuos improvements assim você vai continuar melhorando cada vez mais vai continuar fazendo entregas por mais que sejam pequenas seja colocar um novo dado vou testar uma nova versão testar um hiper parâmetro novo naquele modelo e permitir que isso entre em produção seguindo as boas práticas de automação mesmo que é aquilo que o que o danilo já trouxe bastante que é o controle de diversão e a coleta das métricas a análise das métricas o feedback contínuo enfim é eu esse é o único ponto que eu acrescentaria assim é legal essa ideia de usar auto email para no processo de análise do cientista de dados ensina para automatizar a parte chata vamos assim do trabalho mas sem tirar a parte da criatividade que ele falou de pensar novas possibilidades eu não tá automatizando acho que esse é meio é bastante e qualquer palavra que eu tô pensando não não é tão tangente assim você totalmente automatizar o trabalho de um data science tem ferramentas que estão vendendo assim na auto email você nem precisa de data science faz tudo para você acho que esse que é o perigo assim mas a gente usar ela com consciência às vezes um site que entende o que o que que a ferramenta produz para melhorar o resultado para usar o output dela para melhorar o resultado final com certeza acho que é bem interessante pessoal agradeço aqui a presença do danilo do mateus muito obrigado e pela por essa aula e até breve pessoal obrigado muito obrigado